Música Andei pela Mouraria, pelas táficas de antigamente Mas o fato estava ausente, mudou-lhe lá quem diria E foi de Lisboa inteira, até encontrar faios Porém achei mudado, cantado de outra maneira Chorei, cantadista, chorei Corrigei a cantiga, fiz uma guitarra amiga Brinara então me goei Cantei, cantadista, cantai, não posso a cantar mais longas Que ando ao fai, com outras bocas Que não são bocas para o fai Agora de nada, de nada, de um estupro do mar Outras bocas não confado, de fada não tenho nada E lembro então o passado, dos fadistas que morreram Ouvindo outros que nem se deram para o fai Chorando, amiguita, chorei Corrigei a cantiga, fiz uma guitarra amiga Brinara então me goei Cantei, cantadista, cantadista, cantai, não posso a cantar mais longas Com outras bocas que ando ao fai Não tens bocas, que não são bocas para o fai Cantadista, 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 cant Obrigada.